O melhor dia da cidade Mentiu, tá aí, tá amor? 10 minutinhos entrou Vamos começar a putaria, não tem jeito Porque já curtiu o baile, agora é o baile da penha Vamos começar, vambora Vambora, vambora Me solta, vem que vem, cara Me solta, vambora, vem que vem Vambora, vambora Visão, meus amigos Já vem bravo no tudo Agora mesmo Só o Claudinei Lourenço Tem, tem Sabadão aqui na penha A Renan tava na onda Sabadão aqui na penha O M tava na onda Bebei ela pra gaiola Só no cu, só no cu Só no cu, que ir naia Só no cu, só no cu Irmão, tá, desce, solta, hein, cara Bebei ela pra gaiola Só no cu, só no cu Só no cu, que ir naia Só no cu, só no cu Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vambora, 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 vambora Senta firme nessa porra Rebola gostoso e acaba com a minha rola Pesarrador 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 Cazem, 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 Cazem O cheiro é filho, Cazem, O cheiro é filho, Cazem Visão, meus amigos Já vi brabo no YouTube Agora a minha gente Só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Venha, MAGEDE Hoje ela tá contigo e amanhã Santa Fique à vontade! Vai, vai, vaiha, vai, 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 cai. Vai, 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 vai. Se solta, Fique à vontade! De volta, bl'minegue ele soa! Da chama Vá na 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 Mora Bubo Vá na Mora Bubo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com um outro Vá na Mora Bubo, Vá na Mora Bubo, hoje ela tá contigo, amanhã ela Pira daquele bim, só couro bravo, me chamam de proibido Porque eu vesti o rato, combina seu perfeito Pai quem tem aquela biga piranha Massa com a arma minha viciou, tá tudo Vá na Vá na Vá na Mora Bubo Vai namora, bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora, bobo, vai namora, bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Eu cheguei aqui na penha, fiquei até de manhã É o mano DJ Renan, esse bonde é preparado, mano, é só alegria Os caras se amarram quando toca putaria A chatuba vindo aí, o cruzeiro vindo aí pra socar Botar devagarinho, ô mulher tu quer assim Ela vem aqui pra penha, atrás de sacanagem, vem aqui pra penha No cruzeiro essa é massagem, no chão é essa massagem, chatuba essa é massagem É pau, água e treia do mototaxe, pau, pau, água e treia do mototaxe Estradinha essa é massagem, na rua a outra é essa massagem, na dúzia é essa massagem É pau, água e treia do mototaxe, é pau, água e treia do mototaxe A vinte e nove vindo aí, ponte da doze tá aí, pra socar A vinte e nove vindo aí, ponte da doze tá aí, ponte da doze tá aí É mec, 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 caspiranha É mec, 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 caspiranha Matinho, agora você que tá escutando o moleque, ele é separando tudo Banda da maconha, é mec, 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 mec Tá pra gravar, marca no Instagram, não tem jeito É mec, mec, caspiranha Xão meus amigos, já vem brabo no YouTube Agora vir pra penha, só o Claudinei Lourenço Renan já divulgou, aperto baseado Com mão na do Vultim, os mano tão abrasado Com mão na do Vultim, os mano tão abrasado É mec, 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 caspiranha É mec, mec, caspiranha Hoje eu vou jogar É mec, 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 mec Amanança, amanança, fica com vontade Sabe no YouTube Esse é a b мы Hoje é rica, galera Esse é a b мы Que mandou De a viz Ontem, como ficar parado Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Meu pão piruma, escolha que xarequinha vai comer Meu pão piruma, escolha que xarequinha vai comer Mas quando eu torre na toca, ela faz até estipidinha Se é piroca na boca das de 14, pau na xota das de 15 Se é piroca na boca das de 14, pau na xota das de 15 Esse é a bode da chatuba que mandou te avisar E aí, moleque? Se afirmava te empurrar, porra, 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 porra Pumar, 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 pumar O baile aqui da penta, o bicho As ilhas dando faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade E nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo que? Vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Mulher, se solta o olho Conte pra ele, eu vou fuder Tu sabe por quê? A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique J.W.M. manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nanã manda pra tu Oito da hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta aqui com a chupa e rebola E se deixa que é 24 horas Abre as pernas vai tomar piroca Devagarinho vai tomar piroca É o atabaque da penha que faz as putas dançando O atabaque da penha que faz as putas dançar O atabaque da penha que faz as putas dançar O atabaque da penha que faz as putas dançar O atabaque da penha que faz as putas dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar O atabaque da penha que faz as putas dançar Se envolver na putaria Sempre na intenção Esse moleque é no caralho DJ Renan mandou rodar DJ Renan mandou rodar Rodo o barbe, Rodo o barbe O M mandou elas rodar Foda, 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 Foda Foda feia piranha, tá querendo linguiça Quem te madeira entre as pernas é o putão do tirisco Hoje tu sai montando, cabelo bagunçado Quem te madeira entre as pernas é o menor bolado Dá piroca pra elas, tá num pico e putão Elas pertem pros abrote pro paraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraibraib De manhã até de manhã é copo cheio Doidão, filho dançando, quebrando tudo Não tem jeito Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Oi, delícia, 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 delícia Oi, delícia, delícia, delícia Vai de ladinho, vambora, vambora, vambora Vamos nessa, cara Vem, vem, vambora Delícia, 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 delícia Delícia, 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 delícia Vai de ladinho Vai de ladinho Ai, tá gostosinho, gostosinho, gostosinho Ela fica de quarta e eu fico maluco Ela fica de quase eu fico maluco Desse jeito eu to gostando Ela fica de quase eu fico maluco Ela fica de quase eu fico maluco Ela fica de quase eu fico maluco Quem sente saudade tá ligado vovô A filha curtiu vem que vem Tá cansado é melhor que sempre Tá no clima Esse moleque é do carai Ou melhor Diga-se para nós Olha a sua quebradeira Quebradeira Retrusir Tá no clima Vai 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 branquinho, vai, vai branquinho, vai Ele chegou pra te envolver, vai lançar mais um passinho Esse cara é boladão, é o meu mano branquinho Vai branquinho, vai, vai branquinho, vai Vai branquinho, vai, vai branquinho, vai Vai branquinho, vai, vai branquinho Era um branquinho, era um branquinho O BR tá cantando e o dançarino inova O BR tá cantando e o dançarino inova O branquinho foi que falou Esses são os meninos, as menina gostam Vai branquinho, vai, 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 vai Putaria aqui no set rola até de manhã Ficaria aqui no set e rola até de manhã Ficaria aqui no set e rola até de manhã Ficaria aqui no set e rola até de manhã Vai segurando, vai segurando, vai segurando a pirota da mão Hoje eu vou te rasgar, hoje eu vou te rasgar O melhor dia da cidade Tampinho, Flamengo, foi só um retrozinho, 10 minutinhos, valeu Só por vontade, do jeito certo, breve, breve, sem coisa, zero, zero, treparando tudo Pegou a visão, é isso aí Amassa, escutando a praia, em casa, qualquer parada, baile também, final de baile Fica à vontade, que mulher quer ser pra caralho De diferente de tudo e de todos Aqui é só porrada He, 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 he